Se você tem uma sentença assinada com data de publicação futura, essa data agora pode ser editada. Na tarefa Aguardando o prazo, o campo com a data selecionada anteriormente pode ser editado. Basta clicar no calendário, selecionar uma outra data e salvar. Data de publicação futura atualizada com sucesso. No dia, o chip Aguardando publicação de sentença será removido e o Aguardando prazo recursal será lançado. Essa alteração refletirá na data de juntada do documento na timeline do processo. Vamos conferir? 29 de janeiro de 2020. Lembrando que a possibilidade de elaborar uma sentença com data futura ainda não está disponível no novo editor, ok? É isso. Até o próximo vídeo.